O Adir Defesa é um instrumento da ação diplomática militar, estabelecendo a relação de confiança entre os países por meio de cooperação bilateral, por meio de uma série de ações, levando informações, trazendo informações entre os países, de forma que, com essa atuação, são diminuídas possíveis tensões entre os países e nações amigas. A sessão de Adidos de Defesa tem, dentre outras atribuições, quatro importantes funções. A primeira delas é apoiar os adidos brasileiros no exterior, apoiar os adidos estrangeiros das nações amigas aqui no Brasil, planejar, coordenar e acompanhar a visita de delegações estrangeiras ao Brasil. A importância dessa sessão aqui é o elemento de ligação entre a nação amiga e o Ministério da Defesa, ou seja, a embaixada estrangeira com o Ministério da Defesa. Todo e qualquer documento, ele entra e acontece por meio da subchefia de assuntos internacionais e, notadamente, a sessão de Adidos de Defesa. Nós distribuímos os países de interesse entre os integrantes da sessão e essa sessão desenvolve, então, o acompanhamento dos temas, dos entendimentos que existem, visando, então, produzir, gerar resultados e utilizamos diversas ferramentas para isso. Uma delas, as reuniões bilaterais, onde é medida o estado da cooperação, o andamento dos entendimentos e também seminários, congressos, workshops. Existem várias outras ferramentas que nós usamos, então, para disseminar o conhecimento que é do nosso interesse. E trabalhamos nos mais variados interesses que esses países têm e que as nossas forças singulares têm com esses países. Então, basicamente, quem faz a cooperação são as forças singulares. E o MD está em auxílio às forças nessa coordenação. A sessão de Relações Internacionais, ela realiza diversas atividades. Eu destacaria que uma das atividades mais importantes é seu estreito relacionamento com o Departamento de Operações de Manutenção de Paz da Organização das Nações Unidas. Esse relacionamento interfere na participação brasileira em missões de paz, seja em caráter individual ou com envio de tropas. Além disso, eu poderia destacar a nossa participação no acompanhamento de diversos fóruns de discussão, tais como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis e, junto ao EMRE, que eu considero uma atividade muito importante, a gente participou da Comissão de Fusão e Implementação de Direito Internacional do Conflito Armado. A CIDADE NO BRASIL